Fazendo a indicação, joga no meio, não era a melhor opção, perdeu o Eca, o gol tá aberto! Gol! Pedro Rei! Galos Barbosa faz 1 a 0! Aproveitando o vacilo da equipe de Jaraguá. É parecido, o Tiago faz a indicação, o Eca tenta girar, bate no pé do Fernando, toque rápido e o Pedro Rei bate entre as pernas do Tiago. Carlos Barbosa faz 1 a 0! A finalização foi perfeita, o Eca não travou a bola, ele não pisou na bola, ele dominou de chapa e a bola saiu, dominou com o lado do pé, a bola fugiu um pouquinho dele, ele não viu a marcação chegando. Queria a bola nele, agora ele recebe, mas meu domínio traz pra esquerda, tanto contato com o Eca, desviou, gol de Jaraguá! Jaraguá embata o jogo! Nova jogada, começada pelo Leco, que teve desvio no meio do caminho, o Eca fechava na área junto com o Bruno Souza, repare só, olha lá, o moleque traz pra perna esquerda e aí acaba batendo no pé do Bruno Souza. Bruno Souza foi marcar, hein? A bola na sola do pé. Que coisa, hein, Marcelo? 1 a 1! 1 a 1! Gol meio de sorte da equipe, não tem meia sorte, né? Gol de sorte da equipe de Jaraguá, mas é gol, né? Bola entrou, é gol! Pedro Rei, saiu 1-2, boa jogada, Pedro Rei na frente do Thiago! Gol! Pedro Rei marca o segundo dele, o segundo para a equipe Gaúcha! Numa jogada de muita velocidade, em que o Richard deixou ele na boa, ele foi avançando pela ala, repare só que passe do Richard, como ele aposta a corrida com o Eca, sai na frente do Thiago, bate no alto! Carlos Barbosa faz 2 a 1 e está na frente do jogo de novo! Que jogada linda, né? Pedro Rei está correndo demais, o Richard sempre rápido nesse passe, ninguém acompanhou. Mais um chute, Bianchini deu rebote, o Willian chegou batendo! Gol! Willian empata o jogo! Numa defesa parcial do Bianchini, não era uma bola fácil, não. E no rebote, o Willian veio com tudo para empatar o jogo! Volta para a partida, Jaraguá! E que segundo tempo faz o Willian, hein? Foi difícil para o Bianchini tentar segurar. E aí o Willian, no rebote, aproveitou para encher o pé para confirmar a boa fase! 2 a 2! Ele se apavorou na primeira bola, essa bola não era uma bola difícil, era uma bola mais tranquila, ele podia ter feito até a defesa parcial, mas jogando essa bola para o lado, ele tentou encaixar, não conseguiu. Leco, deixando com o Willian, acabou adiantando muito, volta com o Leco, passe culto, chegou retomando o Pedro Rei, e agora, hein? E agora, jogada normal. E o Pedro Rei se desespera, né? Mais uma vez, vai embora o Felipe, vai embora Jaraguá! Vem para a resposta do time Catarindense, Willian golaço! Gol! William, vira o jogo! Jaraguá conquista o terceiro gol! 3 a 2, Jaraguá, dois gols de Willian! Num segundo tempo galáctico, que momento vive o Willian! Acertando dois grandes chutes novamente, olha só como o Felipe acha, o Willian aqui na ali esquerda, ele entra pisando e bate forte, sem chance para o Bianchini! Jaraguá pela primeira vez, na frente do jogo! Que golaço, que golaço! Ele se posiciona, ele percebe a chegada do Rony, o Bianchini está um pouquinho atrás, ele não vê o início da trajetória da bola, na minha opinião foi falta aí no Pedro. A arbitragem deixou passar, e na sequência ele faz um gol extraordinário. Murilo, tem o Eder Lima na área, ele puxa para o meio, o Thiago faz a defesa do rebote, Pedro, gol! Pedro Rey, empata para Carlos Barbosa! Terceiro dele, terceiro da equipe gaúcha! Que jogo, que segundo tempo! Parecia que Jaraguá estava controlando as ações. Aí o Murilo puxa essa jogada, o Thiago faz o que pode e o Pedro Rey chega antes do Leco, bate no canto, empatando o jogo novamente, 3 a 3! É, a defesa ali deu uma titubeada e o Pedro não. O Pedro estava de frente, aproveitou e teve o rebote. O Neto, será que vai direto? Será que vai pintar a jogada ensaiada? Clima de suspense do ar nesse final do jogo, 24 segundos para o término da partida. Agora vem para a bola o Neto, rolou aqui no fundo da quadra para o Willian, tirou dois, bolão! Gol! Felipe! É o quarto gol de Jaraguá! No final da partida o Girasio vai abaixo! Numa jogada ensaiada bem treinada, o Felipe apareceu com liberdade na área para marcar o quarto gol de Jaraguá, novamente o Tóquio do Neto. Repare o que faz o Willian, como no drible, na puxada, ele tira dois do caminho. Aí entregou com todo carinho para o Felipe! Quatro Jaraguá, três Carlos Barbosa, que jogaço! Um jogaço, é uma jogada maravilhosa, porque o Willian fez tudo certo, fez tudo certo. A primeira entrada na bola dele, ele ameaçou finalizar, dois jogadores foram para o baixo, foram tentar bloquear, e aí ele entra pisando.